O Congresso aprova o projeto de resolução para ver se consegue os dois votos, que eu acho que vai conseguir no Supremo, acho que será um 6 a 5, se ninguém, porque até que não proclame o resultado, votos podem ser mudados. Mas do que é que eu estou falando? Vai lá. É isso, Reinaldo. O Congresso aprovou hoje então esse projeto de resolução que propõe critérios para a distribuição das chamadas emendas do relator geral, RP9, como você disse, tem a ver também com esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo que retoma esse caso na próxima segunda-feira deve concluir o julgamento. Ministros pedem mais transparência e essa resolução promete entregar justamente isso, transparência. Projeto aprovado pelos deputados federais por 328 votos a favor, 66 contra, 4 abstenções. Eram necessários 257 votos. No Senado, 44 a favor, 20 contra e 2 abstenções. Eram necessários 41 votos. Lembrando que o orçamento da União tem R$ 19,4 bilhões reservados para as emendas de relator em 2023, no ano que vem. É, e o aprovado está ali, uma coisa que nós, aliás, nós demos aqui em primeira mão essa história. 5% das verbas fica com o relator geral, 7,5% indicação da mesa da Câmara, 7,5% da mesa do Senado, formam 20%, e os outros 80% distribuídos entre as bancadas de Senado e Câmara, um terço para Senado, dois terços para Câmara, obedecendo a proporcionalidade das bancadas, ficando isso a critério dos líderes e essas emendas com autoria e com compromisso de transparência, etc. O que é que nós temos no Supremo? No Supremo nós temos 5 votos apontando a inconstitucionalidade e pronto, fechada, chapada das emendas do relator, como elas estão. E nós temos 4 votos dizendo que, se transparentes forem, se obedecerem a critérios de transparência, eficiência, isonomia, então não cabe ao Supremo se meter nisso, na verdade, não cabe ao Supremo se meter com distribuição de orçamento, que eu já disse é a minha posição, desde que haja transparência. E se não houver transparência, existe uma figura jurídica que permite que você recorra ao Supremo para, chama-se reclamação, para que o Supremo faça valer, vale o bem, uma decisão que ele já tomou. É isso que é uma reclamação. Ou seja, o Supremo já tomou decisão, então faça valer essa decisão. Então, não estão sendo distribuídas com isonomia, com... Então, agora, quais são esses critérios? O Supremo está definindo isso, provavelmente, vamos ver, né? O Lewandowski e o Gilmar têm essa posição também. Acho que os outros 4 que votaram pela não inconstitucionalidade têm de participar, mas eu botaria todo mundo para participar se os outros aceitassem participar, para criar critérios. Porque eu não estou vendo o ministro... Ah, o ministro foi derrotado. Teve uma posição que perdeu, se é que vai ser assim, né? E o ministro Carlos Lewandowski esteve com o Pacheco, tal, e disse que vê uma mudança. O que ele falou? Vai lá. Muito daquilo que estava proposto nessa resolução, de certa maneira, atendia as preocupações que foram ventiladas pelos ministros ao longo do julgamento. Nós, segunda-feira, com toda certeza, nos debruçaremos sobre essa resolução que agora foi aprovada, sempre dentro desse sentido importante de diálogo entre os poderes. Isso. E aí uma notinha, né? O TCU fez um estudo sobre a Codevasf, aquela empresa que deveria cuidar de irrigação e que passou a cuidar de asfalto, né? E falou que tudo ali, nada ali funciona direito, né? Que os critérios são frouxos. E nós vimos isso, se casou com orçamento secreto e virou uma esculhambação. E patriota mesmo, patriota mesmo, Bob Furuya, é quem? Patriota mesmo agora é o Carlos Portinho, do PL, atual líder do governo do Senado. Por que ele virou um patriota agora? Vai. Nessa votação da resolução no Congresso, Reinaldo, ele, o Carlos Portinho, orientou voto contra essa resolução e fez um discurso criticando as emendas do relator. Ele deu um 180 no discurso dele, né, Reinaldo? Há mais ou menos uns dois meses, em entrevista à Globo News, o Portinho defendeu o dispositivo, defendeu as emendas e disse que ele, que isso nunca tinha sido usado, não, como instrumento de troca e que era um erro chamar de orçamento secreto. Isso há dois meses. Hoje ele criticou as RP9, afirmou que não deram certo e que podem ser usadas como instrumento de cooptação e de compra de apoio por pessoas mal intencionadas. Como diria, disse a Carla Zambelli certa feita, isso é que é mudar de posição um giro de 360 graus. 360 graus. Não, ele mudou em 180 graus. Não, acabou. Moralidade, agora. Ora, bolas, né? Hein, Valdemar Costa Neto? Hein, o Schopenhauer da política? O catão da política, né?